Bomsoir, todo mundo. Salut. Estou bem? Ione, Inês, Graziella, Nelma. Ça va, mes amis? Ça va? Um moment, s'il vous plaît. Entrando aqui, estão estragando também. E alors? Maraísa, bonsoir. Ça va? Tima do Insta, ça va? Tout le monde? Très bien. Deixa eu já colocar aqui pra vocês. Ó, gente. Vou pôr aqui pra vocês o link da página. Pra pegar o material. Que eu já estou sozinha. Então, eu já vou começar mais cedo. Giovana, Miriam. É, estou vendo, Maraísa. Tera-bi-an. Super. Aqui a Gabi. Edilane. Minha, Eliane. Quem mais? Deusinha. Bolsoir. Amanda. Helena. Giovana. Bucudejan. Quem mais? Queiroz. Ana Celi. Maria da Conceição. Maria da Conceição. A aula tem de quarta e quinta. Por enquanto, hein, gente? Porque está acabando a pandemia aqui. Estão abrindo todas as coisas. Então, a gente vai ter que mudar essa aula. Mas não vou ficar sem fazer, não. Wagner. Salve, Wagner. Sava? Maria da Conceição. Terá amanhã também, Maria. Amanhã é a música. Mas é mais cedo, às seis horas da tarde. Emily. Oi, Emily. Como que fala? Roselis Rosa. Queijo, Mário. Bolsoir, Mário. Sava? Jumário, você não veio na aula, né? Essa semana, né? Sentimos a sua falta. Maria da Conceição. Primeira aula. Bienvenue, Maria da Conceição. Roseli. Salve, Jirlene. Salve, Jirlene. Ça va? Ah, très bien. Très bien. Salut, Felipe. Nossa, quanta gente. Gabi. Conheci seus vídeos pelo YouTube. Estou fã do seu jeito de... Ah, merci de ensinar. Você está me ajudando muito. Que bom. Que bom, Gabi. Fico muito contente de saber. O que mais? Emily, Raquel. Raquel é minha aluna. Maraísa. Maraísa é fiel, né, Maraísa? Maraísa é fidelha. Salut, Juracy, bonsoir, Berenice, Terezinha, Alu Monteiro, Beni, salut, Eugênia, bonsoir, Berenice, Je vais bien, et toi. Que demande. Gente, eu pus aí pra vocês o material, vocês viram? Vou pôr de novo. Deixa eu pôr de novo. Ó, pus aqui no YouTube. Vou pôr de novo aqui no Facebook. pra vocês baixarem o material da aula hoje. Hoje vai ser vocabulário. Marion! Salut, Marion! Ça va? Beaucoup de travail pendant la pandémie, Marion. Beaucoup de couture. Estava no trabalho. D'accord, Jumar. Je comprends. Helena. Merci, Helena. Aui! Servi, salut! Hoje não poderia ver, mas amanhã estarei aqui. Então, pra quem não puder assistir a aula inteira, fica gravada, tá? No YouTube, no Facebook, no Instagram. A gente deixa gravada pra vocês assistirem depois. Salut, Graziella. Wilma. Salut, Wilma. Ça va? Très bien, Leandra. Ça va, Leandra? Me fechou, Portugal? Por acaso, aqui no YouTube. Agradecer. Ah, que bom! Bienvenue, Gabi. Bienvenue. Darcy, bonsoir. Très bien. Então, aqui tem o link pra vocês baixarem o material. Clica lá, deixa o e-mail. Ou pega o material. Eu não sei como é que tá agora. Aqui nós demos uma mudada. Tá? Mas essa parte técnica não é comigo. Très bien. Então, hoje eu resolvi dar pra vocês vocabulário de roupas. Porque teve uma pessoa que me pediu vocabulário de roupa aqui. Ah, a Gabi é do Recife. O Francisco. Salut, Francisco. Maria Lombato. Salut, Maria Lombato. Eu não esqueço nunca mais seu nome. Wagner. Il fait froire, Wagner. Il fait froire, São Paulo. E se ele fez um pouco de fio, ele fez menos fio que o dia, mas j'ai remarqué, j'ai regardado já a metê-o e, durante a noite, a temperatura vai chegar a 9 degrés. Hier, pardon. Hier é 9 degrés. Hoje, ele vai chegar a 11 degrés. Deu aula sobre pronomes possessivos. Já, Maraísa. Já dei, hein? Ah, não. Pronomes possessivos, não. Dei adjetivo possessivo, Maraísa. Monta um som. Você tá falando le mien, la mienne, le tien, la tienne. É, uma boa pedida, né? Olha, Giovanna habita em Portugal. Ah, oh, si. Leandra, minha aluna, habita em Portugal. Ah, sim. Oh, Ricardo. Eu tenho duas alunas que moram em Portugal. A Leandra e a outra também, que também chama Rita também. Eliana, bonsoir. Igor. Primeiro, Igor. Bienvenue, primeira vez. Bienvenue, Igor. É Hugo, né? Anely, salut, Anely. Merci, Anely. Vou le tabarnak. Très bien. Benimo, ou seja, via Recife. Ah, ui. Ele é italiano. Você participou da última aula, né, Beni? Très bien. Super. Confundo muito com esses pronomes possessivos. Nunca sei como usar. Então tá, Maraísa. A gente pode falar do pronome possessivo, tá? Que pra gente realmente não tem diferença pra eles terem. Gente, dá um like aí na nossa live. Compartilha com seus amigos. A Carolina entrou. O Paulo. Luiz. Quem tá entrando no Insta, o material tá na bio, tá? Clica lá que o material tá na bio. Podemos começar? Alô, como você? Deixa eu até tirar minha blusa que começa a esquentar aqui. Vamos lá. Hoje é material, é, vocabulário de loja, de loja, é, de roupas. Então, pra começar, o que que eu pensei? Primeiro vou colocar pra vocês frases que vocês podem ouvir do vendedor ou da vendedora e como vocês podem responder. Que bom que você pediu os likes. Ah, é, Miriam. Eu pedi, né? Se não, né? Dá um like aí, gente. Vou poder like, hein? Pra você falar like, like. Onivar. Onivar com você. Então, olha. Por exemplo, quando você chega na loja, o vendedor vai vir falar com você. Primeira coisa, ele vai falar bonjour, né? Bonjour. Não se esqueçam que o bonjour é o dia inteiro. Bonjour. Aí, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Uma frase que ele pode usar. Deixa eu ver. Tudo bem. Eu tinha você em meu WhatsApp com algumas gravações de aulas para principiantes. Porém, não tive como assistir o que você postou. Teria como. Ah, e agora precisa ver que aula que foi. Mas olha, Maria das Mercês, entra no YouTube que todas as aulas estão lá. Ou no Facebook, todas as aulas estão lá também. Então, acho que você consegue, pelo celular, entrar no YouTube ou no Facebook. Pega as aulas e salva. Tá bom? E aí, qualquer coisa, você pode deixar um comentário lá. Se você quer falar alguma aula, algum assunto. Tá bom? É verdade, Maria. Você sempre pede. Merci, bien. Merci, bien. Merci, Nelma. Bom trabalho. Merci. Alors, vamos começar. Então, você vai falar. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Eles vão responder. Bonjour, né? Ela pode perguntar. Est-ce que je peux vous aider? Est-ce que je peux vous aider? Então, posso ajudar o senhor? Posso ajudar o senhor? Est-ce que je peux vous aider? Aí, você pode responder. Oui, s'il vous plaît. Nunca esquecer das regras de boas maneiras. Oui, s'il vous plaît. E aí, eu pergunto para ele. Est-ce que vous avez cette veste en bleu? Est-ce que vous avez cette veste en bleu? Ou, então, por exemplo, eu posso perguntar o preço de alguma coisa. Eu falo assim, ça coûte combien? Eu estou mostrando o objeto. Eu falo, ça coûte combien? Isso custa quanto? Ou, se ele perguntar assim, bonjour, madame. Est-ce que je peux vous aider? Você fala assim, não, eu só estou olhando. Aí, você fala assim, non, merci, je regarde. Non, merci, je regarde. Então, não, obrigado, estou olhando, né? Não estou querendo nada agora, só estou olhando. Então, essa é uma possibilidade. Outra possibilidade de abordagem do vendedor. On se occupe de vous? On se occupe de vous? Então, alguém está dando atenção à senhora? Alguém está atendendo à senhora? Aí, você fala assim, pas encore. Então, ainda não, pas encore. Ou, aí, ele pode perguntar, vous désirez, vous désirez, então? Você deseja, o senhor deseja, a senhora deseja. Aí, você pode pedir, je voudrais voir sept jupes. Je voudrais voir sept jupes. Então, eu queria ver esta saia. Je peux l'essayer, je peux l'essayer. Eu posso experimentá-la, né? Então, je voudrais voir sept jupes. Je voudrais savoir le prix des sept jupes. Eu queria saber o preço dessa saia, né? Então, aí, você vai falar. No désirez, você vai falar o que você deseja. Uma outra possibilidade. Por exemplo, tem algumas pessoas no balcão que chegaram, foram chegando, duas, três pessoas. O vendedor pode chegar e perguntar de quem é a vez, quem é o primeiro, né? Então, ele vai perguntar, c'est-à-qui-le-tu, c'est-à-qui-le-tu, então, de quem é a vez ou quem é o primeiro. Aí, você pode falar, c'est-à-moi-je-coe, c'est-à-moi-je-coe. Então, sou eu, eu acho, eu acredito, né? Então, c'est-à-moi-je-coe. Então, aqui tem algumas frases que vocês podem usar quando vocês estão numa loja. Então, vamos continuar nas frases por enquanto, né? Então, ó, todo esse material, pra quem tá chegando aqui a primeira vez, gente, baixe o material, tá tudo escrito aqui pra vocês. Pra vocês imprimirem, acompanharem a aula ou guardarem pra depois, né? Então, vamos lá. Continuando. Se você está numa loja, ele vai querer saber, se você for experimentar uma roupa, ele vai querer saber o seu tamanho. Então, como que ele vai perguntar? Helena, não é obrigatório o bonjour ou o bonsoir, mas é o mais educado. Então, eles vão chegar pra falar pra você, bonjour. Qualquer lugar que você chegue na França, pra falar com uma pessoa, a primeira coisa que você fala é, bonjour, madame, bonjour, monsieur. Ou você fala, bonjour. É uma maneira de abordar a pessoa. Você pode chegar e falar assim, pardon, monsieur. Pardon, madame. No sentido de desculpa. Ou, excusez-moi, monsieur, excusez-moi, madame. Também é uma maneira de você abordar a pessoa. Mas na loja, geralmente, vai ser bonjour. Bonjour, tá? A gente ouve o bonjour na França o dia inteiro. Então, depois, olha, se ele for perguntar qual é o seu tamanho. De roupa. Que ela é votre taille? Que ela é votre taille? Qual é o seu tamanho? Aí, você vai falar ma taille. É, e daí você vai dar o seu tamanho. Trante-huit, carante, carante-deux, né? Também lá é que nem aqui, né? É de dois em dois, tá? Ou uma outra maneira dela fazer a mesma pergunta, que ela é votre taille. Vous faites quelle taille? Vous faites quelle taille? Então, você tem qual tamanho? Daí, você vai falar ma taille, a mesma resposta, né? Ma taille, é. Agora, se você for comprar sapato, a pergunta é diferente. Vai ser assim, ó. Que ela é votre pointure? Que ela é votre pointure? Ah, ela vai responder ma pointure é trante-huit. Ma pointure é trante-quatre. Ma pointure é trante-six. Ou então, a mesma pergunta de uma outra maneira. Ele está perguntando qual é o seu tamanho de sapato. Aí, você vai falar. Ou, há uma outra possibilidade. Então, seria assim, o senhor calça quanto? A senhora calça quanto, né? Então, je chausse de trante-huit. Agora, você pode falar assim. Vous faites de combien? De trante-huit. Vous chassez de combien? De trante-huit. Vous faites de combien? De trante-huit. Você precisa usar o verbo. É só falar o de e o número do sapato do pé. Ma pointure é trante-sang-trante-six. D'accord. Dizendo que você não se viu. Aham. Sim. Esse t-shirt é muito grande. Você tem mais pequeno. Você tem mais grande. Você tem... Se for de outra cor. Você tem esse t-shirt em rouge. Você tem esse t-shirt em noir. Aí, quando você vai falar em cores, você vai falar o en na frente. Vamos lá. Vocês também podem usar o es que vous avez. Sete jupes. Plus petite. Ou plus grande. Menor ou maior. Plus petite. Plus grande. Ou... Est-ce que vous avez sept jupes? En rouge. En noir. Então, vai da cor. Use o en na frente. D'accord? E daí, se você quer experimentar roupa, você vai perguntar onde que é o provador. Né? Onde é o provador? Então, você vai falar assim. Ou é... La cabine de ceiaje? Não se esqueçam que... Sivo plé. Ou é la cabine de ceiaje? Mademoiselle, sivo plé. Ou é la cabine de ceiaje? Madame, né? Então, não se esqueçam do sivo plé sempre. E aí, ela vai dar as direções para vocês. Aí, eu pus uma opção. Pode ter uma outra, né? Ela é... Ela é... Ela é... A côté... De... De raion... De raion... Pantalão. À droite. Então, ou é la cabine de ceiaje? Onde tem... Onde é o provador? É... Ela é... É que cabine é francesa e feminina, né? Ela está ao lado... À côté de... É ao lado... De raion. Raion é as divisões internas da loja. Vocês têm a seção de calça, de camisa. Então, isso é um raion. Tá cor? Raion, pantalão. Então, está do lado das calças, né? Da seção das calças. À droite. À direita. Ok? Oi, monsieur. Sivo plé. E outros modelos? Est-ce que vous avez d'autres modèles? Est-ce que... Vous avez d'autres modèles? Vocês podem falar, assim, d'autres couleurs? Est-ce que vous avez d'autres modèles? Est-ce que vous avez d'autres couleurs? Exatamente, Marisa. Est-ce que... Oi. Avez-vous amanteu verpon? Ah, d'accord. C'est bien. Bom. Super, hein? E aí, você experimentou. Você vai levar a roupa. Você vai levar o sapato. Você vai no caixa. Então, laquece é o caixa. E quando você chega no caixa, o que que ela vai perguntar pra você? Ou a mesma frase, só mudando o verbo. Ou a mesma frase, só mudando o verbo. Quando o valor não é muito alto, vai pagar em dinheiro. Ou atualmente, ela usa mais também o cartão. Mas não é que nem aqui. Que é que tudo a gente faz pagando o cartão, né? Às vezes você vai na padaria. Tem gente que vai na padaria, compra um pãozinho, um litro de leite e paga por cartão. Na França, vai pagar em dinheiro. Então, ela vai falar assim, você pode responder par carte. Carte é o cartão. Você pode falar carte bleue ou carte bancaire. Carte bleue porque antigamente o cartão era azul. Começou com uma marca que chamava bleue e ficou carte bleue. Então, você ouviu, vou pagar avec la carte bleue, você já sabe que é o cartão do banco. Ou vou pagar avec la carte bancaire. Então, você pode ler como? Par carte ou une espèce. Une espèce. Une espèce em dinheiro vivo, tá? Então, se você for pagar com dinheiro vivo, né? E você vai ter o troco. Então, a moça do caixa, ela vai falar assim, ela vai devolver o dinheiro, ela vai falar assim, Merci, madame. Merci, madame. Obrigada, senhora. Voilà votre monnet. Voilà votre monnet. Monnet, na verdade, é moeda. Mas quando a gente fala, quando tá pagando dinheiro, ela fala, voilà votre monnet, você vê, aqui está o seu troco. Por exemplo, se você for dar dinheiro e a moça não tem trocado, pra te devolver troco, ela pode perguntar pra você assim. Est-ce que eu vou servir de monnet? Est-ce que eu vou servir de monnet? Est-ce que eu vou servir de monnet? Então, você tem dinheiro trocado, né? Val, não existe débito ou crédito na França. É só débito. Cartão, quando você paga o cartão, é débito. Não se parcela as compras na França. Você tem dinheiro, você compra, você não tem dinheiro, você não compra. Você vai parcelar, se for uma compra muito grande. Um carro, né? Uma casa. Mas pra você ir comprar um sapato, comprar uma roupa, comprar comida, não se parcela. Não existe venda crédito nesse caso. Você paga ou no cartão de débito ou em dinheiro. Tá? É isso aí. Então, você já fica sabendo, né? D'acorda? Ah, o Beni, você tá mó GQA. O GQA é com S no final, tá, Beni? Também se fala, bom dia ou boa tarde. Eu vou entrar no alas. Sim, fala. Quem é mais educado, fala, né? Ah, bom dia, por favor, né? A Cássia, saliu e Cássia, sá vá? O que mais? Então, aqui foram mais ou menos algumas frases que vocês podem usar nas lojas, né? Uma outra coisa que eu não pus aqui, o Quebec, quando há, especificé, carte crédito ou carte débit, uma espécie, a mesma coisa que peie, contant. Ah, d'accord. Crédito à vida. Mas, Anneli, você pode, no Canadá, a gente pode comprar, por exemplo, uma blusa e pagar a crédito? Reponha, assim que tem que ver. É, por exemplo, se vocês, é uma coisa que eu vou colocar aqui, ó. Se você tá numa mercearia, numa padaria, numa quitanda, você pegou várias coisas, então você pode perguntar para o caixa, assim, ó. Você coloca as coisas em cima do balcão, você pode falar assim, G, é, você pode falar assim, Sá-fé-combián. Sá-fé-combián. Ou seja, isso aqui deu quanto? Tá? Sá-fé-combián. Né? Diferente quando você tá numa loja, tá levando a roupa, né? Sá-fé-combián. Aí, ó. Ou então, é, sá-fé-combián. 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 Quanto que eu devo pra você? Sá-fé-combián. 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 Ele vai fazer a conta. Sá-fé. É muito triste. O que você sabe? Ah, o Revolver. Marion, você vai partir já. Bisou, Marion. Obrigada, Vitor. Lá não tem casas barilhas. A Jair é o Babagavista. Bom dia, Natália. Tudo bem? É verdade. Lá não tem. Ou você tem, ou você tem. Ou você não tem, né? É, mas também, né? Lá, eu acho que... Se bem que eu acho que o consumo tem no mundo inteiro, né? Não é? Não pode dizer que lá não se consome tanto. Acaba consumindo, né? É que eles não compram tanta coisa, que nem o americano, assim, né? Aí. Então, vamos lá. Agora eu vou dar pra vocês o vocabulário de roupas, tá? Então, vamos começar. Acho que muita gente já conhece muito desse vocabulário. Mas quem é novo, quem tá começando, não conhece. Então, nós temos, olha. La chemise. La chemise é a camisa, né? La chemise. Antigamente, se usava chemise só pra homem, e vocês tinham le chemisier, que era a camisa feminina. Mas eu vi que tem revista que põe la chemise pra mulher também, tá? E le chemisier também é usado pra mulher. Não é usado pra, dizer, camisa masculina. É usado pra camisa feminina e alguns tipos de blusas femininas também. Então, o outro homem nós temos? Le costume. Le costume é o terno. O blazer, o paletói e a calça. Le costume. Tem também la cravate. La cravate. D'accord? Renata, bonsoir. Ah, a Esther quer muito visitar a França. É, eu também quero voltar pra... Tem que parar pra poder ir. Consumo consciente. Cada vez vamos postando mais experiência. Gostando mais. É, é a minha verdade. Acharam o material de hoje. Peraí. Deixa eu colocar aqui. É que eu tô sozinha, Ana Celina. Vê se você consegue. Tá aí pra você, ó. Clica aí. O material tá nesse link. Corre lá. Deixa eu ver se a turma do Facebook também tá. Acho que o cartão de crédito... É, então. Por isso que eu digo, Adriana. Ele não parcela. Você não pode comprar um sapato e parcelar em cinco vezes. Dez vezes. Como a gente faz aqui, né? Se você compra, você tem que pagar na fatura seguinte, né? Depois, o que mais? Nós temos a Veste, que nós já vimos. Que é o Blazer. La Veste. Daí, tanto pra homem quanto pra mulher. E nós temos Le Gilet. Le Gilet é o colete, tá? Colete que se usa em cima de camisa, de blusa. Se for colete salva-vidas, é Le Gilet de Sauvétage. Então, o colete que se usa nos barcos é Gilet de Sauvétage. Vocês viram essa palavra, talvez vocês tenham visto, eu acredito. No ano passado, teve uma grande manifestação na França e todo mundo falava do Le Gilet jaune. Le Gilet jaune. Que são coletes que todo mundo tem nos carros, que é um colete com um amarelo fluorescente. Pra pessoa, olha, o carro quebrou, ele tem que vestir aquele colete pra dizer que ele tá parado, entendeu? Pra ser visualizado também. Então, por isso que teve essa manifestação, o Le Gilet jaune. Todo mundo tem o mesmo colete e colocou isso aí e apagou, né? Aí, depois nós temos Le Poules, que é a abreviação de Pullover, que é o nosso Pullover também, blusa de agasalho, né? De decote verde, né? Le T-Short, que é a camiseta, né? Le T-Short. Le Bluson. O Le Bluson é uma jaqueta, então ela pode ser de couro, ela pode ser de lã, ela pode ser em jeans. Então, por exemplo, eu coloquei assim, quando você vai falar, ah, é um blusão de couro pra andar de moto, né? Uma jaqueta de couro pra andar de moto. Le Bluson en Queer. Queer é couro. Então, Le Bluson en Queer é um blusão de couro, né? Le Manteau. Manteau é aquele casaco grande, pesado, que eles usam pra inverno, né? Grandes invernos. Le Pantalon. Le Pantalon, que é a calça comprida, tanto pra homem quanto pra mulher. Le Jeans. Le Jeans, que é a calça jeans, tá? Vou falar Le Jeans é a calça jeans. Le Bermuda. Esse é bem parecido, igual, né? Na verdade. Le Short. Então, Bermuda, os shorts. Aí tem pras mulheres, né? La Jeep. La Jeep, que é a saia. Aí você pode falar La Jeep, curte. Saia curta. La Jeep longue. Que seria a saia longa. E aí você tem a mini saia. La mini Jeep. La mini Jeep, que seria a mini saia, né? Ok? E pra mulher ainda tem La Robe. La Robe, que é o vestido. D'accord? J'ai achaté as de farma e j'ai pegui em 4 crédits. J'ai pegui em 4 fós. Ah, très bien. Ah, então, olha, Dilma, mas você foi lá, né, Dilma? Que você comprou? Então, algumas coisas que eu falei. Quando a coisa é mais cara, eles parcelam. Mas quando tem uma coisa bem baratinha. Eles não têm o hábito de parcelar, né? Eles têm o hábito de pagar o valor, certo? Agora, na França, são como aqui. O que muda é a cultura dos consumidores. Exatamente. Foi como eu falei. Eu não tenho o costume de pagar parcelar. Inclusive, teve aluno meu que foi abrir conta bancária lá. E chegou pro gerente e falou assim, mas e qual que é o limite do cartão? Até quanto eu posso gastar se não tiver na conta? Diz que o gerente abriu uns olhos e me disse, como assim? Se você não tem dinheiro, você não usa, você não gasta o cartão. Não é que nem aqui, né? Você tem, ah, cheque especial, né? Então, assim, tem dinheiro, tudo bem. Não tem dinheiro, não tem, não compra, né? Depois nós temos. Le maillot de ban, que é o maillot, né? Pode ser tanto pro homem quanto pra mulher. E também vocês têm le maillot, por exemplo, de PSG. Que seria o uniforme de jogador. Nós chamamos de maillot também. Então, le maillot de PSG seria o maillot do Paris Saint-Germain, né? Aí vocês têm le biquini. Le biquini, que é o biquini, né? Aí nós temos le calisson. Le boxeur. Que seriam as cuecas. A calisson é a menor e a boxeur é aquela cueca mais larga, né? Aí nós temos le soutien-gorge. As mulheres. Soutien-gorge, soutien. E a calcinha é a culota. A culota, que é a calcinha. Aí nós temos o pijama, né? O pijama, que é para os dois. O pijama. Aqui é o A. É o pijama. Também tem para a mulher. A chemise de noite. Ops. La chemise de nuit. Que seria a camisola. E você tem le peignoir. 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 Que seria o peignoir que põe por cima. E também tem le peignoir de bain. Que é o peignoir para sair do banho, né? Que é diferente. Só o peignoir é o que põe em cima da calisola. Ou do pijama. Aí a gente tem la chaussette. Que é a meia. Então lembre-se que vocês podem usar no plural, né? Les chaussettes. Eu coloquei no singular para vocês saberem que é feminino, tá? Na chaussette. E se for uma meia calça, meia que as mulheres usam, aí é le collant. Le collant. Le collant. Existe também uma outra que é a meia longa. Que é para no meio da coxa aqui. Que não sobe, né? Que não é para vestir inteira. É que eles falavam le bar. Le porte de bar, né? E aí seria aquela meia que para na coxa. Assim, tem que ter cinta ali que eu vou prender. Que é coisa mais antiga, tá? Então aqui foi mais ou menos o vocabulário de roupas. Agora a gente vai ver os acessórios, né? E depois a gente vai ver os sapatos também. Salut! Então vamos lá. Esse acessórios. Os acessórios. Seria brinco, colar, então... E também outras coisas. Então eu comecei assim, ó. Degão. Degão é masculino. Luva. Seriam as luvas, né? Vocês vão ter la santille. Que é o cinto. La santille. Inclusive, se você está no avião, a aeromoça vai falar... Ataxé vos santille. Aperte os cintos de vocês, né? Depois a gente tem... Depois a gente tem... Un collier. Que é um colar. É um collier. Aí você pode especificar, por exemplo, se ele é de ouro. Un or. Se ele é de prata. Un argent. Né? Aí nós temos... De bucle d'orreia. De bucle d'orreia. Que je porte... De bucle d'orreia. Então seriam os brincos, né? Também é feminino, tá? É la bucle. Aí a gente tem... La montre. Voilà la montre. Tem diferenças entre relógio de parede e relógio de pulso. Relógio de pulso é montre. Relógio de parede e relógio maior é horloge. Vamos lá. Tá bom? Então tem diferença. Le bracelet. Le bracelet. Le bracelet é pulseira, tá? Le bracelet. Depois vocês tem... La serre tête. La serre tête é a tiara, o arquinho, né? Serre tête. E a gente também tem, às vezes, tá na moda, usar uma fita no cabelo, né? Le ribon, que é uma fita. O que vocês estão falando? Conheciam francês na escola e ele elogiou muito o sistema financeiro no Brasil. Oh, lá, lá. O sistema é mais eficiente até para pagar pequenas contas, como, por exemplo, em APP. É, né? Acho que eu já perguntei isso. Mas penhor e penhor e hobby são duas coisas. Ah, sim, são diferentes. Hobby é vestido. E penhor é o penhor que a gente põe por cima da camisola ou do pijão, tá? E hobby, em francês, é feminino. Depois nós temos, assim, ó. An fular. An fular. É um lenço de cabeça, tá? É diferente de lenço de nariz, que lenço de nariz é mouchoir. An mouchoir. Que é lenço de nariz. Lenço de cabeça é an fular. E aí você tem também in charco. Que é o e-charco, né? Que a gente usa. Depois a gente tem de lunette. Lunette são óculos. Se for óculos de sol, aí você vai colocar de lunette de soleil. Lunette de soleil é óculos de sol. E só lunette são os óculos. E aí, eu entrei na parte dos chapéus, né? Então, a gente vai ter le chapô. Le chapô, que é o chapéu. Você vai ter la casquete. La casquete é o boné. La casquete. Depois você tem la casque. E aí vai ser o capacete. La casque. E você também tem le boné. Que é o gorro. E uma coisa que eu não coloquei no material que eu esqueci. Lembrei agora. Você vai ter le verret. Le verret é aquela boina. É tipicamente francesa que os homens usam. É o le verret. E o boné pode ser touca de tricô, né? D'accord? Ok. Ah, lá. Exatamente, Wagner. Tá aqui, ó. Le verret. Tá? Ó, foi transmissão de pensamento que eu não tinha visto. A sua dúvida. E vocês também têm le sac. Que é a bolsa, né? Le sac. E aí também, se for mochila, le sac a dou. Que é dou e costas, né? Então, le sac a dou. D'accord? E agora a gente tá quase terminando. A gente vai passar para os calçados. Os calçados. Então, a gente vai ter. De chaussure. De chaussure. Sapatos. Atenção. Chaussure em francês é feminino. D'accord? Ok? Você pode falar. De chaussure. Ine perto de chaussure. Um par de sapatos, né? E aí, se for sapato de salto. Vai ser. De chaussure. A talão. De chaussure. A talão. Tá? A boira dos pintores. Depois, as mulheres também gostam muito, né? De sandália. De sandália. As sandálias, em geral. Se for uma rasteirinha de enfiar o pé, ela chama milha. 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 Milha vai ser, então, aquela sandália, rasteirinha que você enfia o pé. Pode ter duas tiras, uma tira só. Tem algumas que eles falam milha, porque ela enfia só o pé e tem salto. Então, in milha, a talão. Tá bom? Aí, você tem a sandália havaiana, que é muito famosa lá, né? De tong. De tong é o chinelo, tá? De bote. De bote. As botas, né? Que é feminino também. E, para terminar, de basquete. De basquete, são os tênis, tá? Eu também vi, eles falam assim, chaussures de sport. Chaussures de sport. Que são sapatos para esporte, né? Às vezes, eles colocam o desenho de um tênis e põem chaussures de sport, tá? Então, é isso aí, gente. Tem bastante material para vocês aí. Para vocês se divertirem. Alguma dúvida? Chaussures de sport. C'est très cher. Ah, oui, bien sûr que oui. Ah, non, Marais. Leonel, j'adore une mule. Je suis carioca. Oui, je suis carioca. Ah, mais tu ne préfères pas les tongs, Leonel? Tu ne préfères pas les tongs? Chuteira de futebol. Uh, là, là, là. Aí, eu vou ficar te devendo, hein? Espera aí. Deixa eu ver se eu acho. Une minute. Vamos ver se a gente acha aqui. Eles estão falando de chaussures também e de crampons, mas crampons é os grampos que tem embaixo. Beaucoup de mule aussi. Très confortable. Uhum. Oui. C'est ça. Très bien. Vende-se boxer, cueca, calção, como tipo de roupa interior para homem. É, é isso mesmo. Também, Leandra? Ah, legal. É verdade, Alexandre. Alexandre vai falar que ela quer ir para a França, mas com o vírus não pode viajar. Mala e a Rosemann, não. A Rosemary, consegui pegar o material. Ah, super. Super. Très bien. C'est ça. Très bien, Mílian. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Então, uma dica aqui. Quando vocês quiserem, assim, por exemplo, vocabulário, né? De roupa. Vocês não têm certeza como chama. Vocês podem dar uma busca. Coloca assim, carrefour.fr. Ou vocês podem pôr também decathlon.fr. E aí, lá vocês têm vários vocabulários. Ou então, vocês também podem pôr zara.fr. São lojas que tem lá. CIA.fr. Várias lojas que tem lá. Então, vocês põem e daí vocês têm todo o vocabulário para vocês verem qual é a moda do momento, né? O que eles estão usando, as cores. Porque eu notei que tem, eu notei, claro que tem, né? Então, Wagner. Inreducción. Mas, Wagner, não se pede desconto nas lojas de departamento. Você só pode pedir desconto se você fazer uma compra grande, uma compra de uma casa, de uma coisa assim, mais assim. Ou então, quando você compra um... No Marché au Puisse, no Mercado das Pulgas, sabe? Que você vai comprar uma coisa já usada, que é um pouco mais caro. Você pode, mas em loja não tem desconto. Vocês vão ter, tem na França as promoções, duas vezes por ano, né? Quem mora aí me corrijam se eu estou errada. Mas ela começa com 30% de desconto, depois passa 50% de desconto, até chegar a 70% de desconto. E aí, não é que nem aqui, que você entra na loja, tem umas roupinhas ali, que ninguém quer, que tem o desconto. E lá dentro é a mesma coisa. Não. Tudo tem desconto. Você pode comprar livro com desconto, coisas pra casa com desconto, que são les soldes. Vou pôr aqui. Quando está escrito assim, les soldes, aí você pode fazer a festa e comprar as coisas mais baratas. Conectá-la novamente no WhatsApp. Então, Maria da Mercês, eu não sei, eu não entendo essas coisas. Mas você estava como no... Será que é o WhatsApp do suporte? Maria da Mercês faz o seguinte, ó. Vou fazer aqui pra você. Esse é o endereço do suporte. Suporte, arroba, quero falar francês, ponto com, ponto BR. Escreve pra lá, que eles te ajudam. Tá bom? Fala qualquer... Não é muito... Não é muito o quê, Wagner? Isso é um negócio estranho aqui, não estou conseguindo entender. Tem Black Friday verdadeira? Então, são as promoções. Começa com 30, depois vem 50, depois chega 70%. Tudo que está na loja é 70%. É uma delícia. Você compra perfume, compra creme, compra livro, até livro tem promoção. É muito bom. A primeira vez que eu fui pra lá, eu peguei uma promoção, comprei umas coisas pra casa. Estava 70%. Peguei e comprei umas blusas, trouxe de presente com minhas filhas umas blusinhas. Mas não comprei muito pequenas, né? Mas é muito bom. É bom, é pra valer mesmo. D'accord? Oi, Givert TV. Sua sã de por sã de promoção. Tá, minha? Aqui, tá falando que a imagem tá ruim, não dá pra ler nada. Então, gente, do Insta. Quando vocês entrarem na live no Insta, que começar a ficar ruim a live, passa pro YouTube. Que eu tô fazendo no YouTube, no Facebook e no Instagram ao mesmo tempo. Então, às vezes, a imagem e a transmissão é melhor pelo YouTube ou Facebook, tá bom? Não deixa de assistir, não. D'accord? Merci, Mali. Très bien. Então, gente, amanhã tem live de novo, às 6 horas da tarde. Vai ser música. Como semana passada, eu dei uma música recente. Amanhã será uma música mais antiguinha. D'accord? Très bien. J'ai le temps de mon. Espero que vocês querem, porque é melhor te comprar na promoção. Então, Ana Celi, eu fui lá em julho. Julho é 70% de desconto do... Do inverno? Não, do verão. Eles estão no inverno, né? Eu não sei. Eu sei que em julho tem 70% de desconto. É, Ficou me fama? Não, não é Ficou me fama, Marli. Não é. Vai ser uma música do Charles Aznamur. D'accord? Très bien, meus amis. Fini por aujourd'hui. Uma boa noite a todos e a amanhã. D'accord? Boa noite a todos. Bisão.